Uma jovem de 22 anos foi assassinada a tiros ontem lá nas trincheiras aqui na capital e Flavio Fernandes acompanhou com a gente. Vamos na tela, na tela, na tela. Cadê Flavio? A vítima foi identificada como Rabeste Farias de 22 anos. Ela teria ido levar janta para a mãe lá na rua das trincheiras que fica no bairro do Varadouro, região central de João Pessoa. Quando teria sido abordada por uma pessoa, recebeu cerca de oito disparos. Ela ainda chegou a ser socorrida para o trauma pelo SAMU, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. Rabeste já respondia, inclusive, por receptação, mas a autoria e a motivação do crime são desconhecidas. A gente conversa agora com o delegado Paulo José Fábio. O que é que a delegacia de homicídios recebeu de informação acerca deste caso? A vítima Rabeste foi alvejada com vários tiros de arma de fogo ali no local, na Avenida Trincheiras. O SAMU compareceu lá ao local, fez o primeiro socorro dela ao trauma, ao hospital de trauma, mas que no local, os investigadores estiverem no local, fazendo procedimento investigatório, e nenhuma testemunha presencial de ouvir dizer. Então, quanto à circunstância e autoria e motivação, serão esclarecidas no decorrer das investigações, do fato de que a Rebeca foi vítima dessa tentativa com o segredo de morte. E está aí, portanto, só complementando, esse crime aconteceu por volta das oito horas da noite desta segunda-feira. Flavinho Fernandes, com essa informação, abraçar o doutor Paulo Josafá, delegado, né, que tem uma vitalidade, eu queria ter a força do doutor Paulo Josafá, viu? Faz umas físicas aí, doutor Paulo Josafá, 12, 18, agora, ó, muita gente mandando mensagem pra mim, perguntando, e eu pergunto de volta aqui, preste atenção, você sabe de algum local que também está faltando vacina? manda pra mim, 988-32-3311, manda pra mim, 988-32-3311, manda pra cá, manda pra mim aqui, tá certo? Manda pra cá, é, deixa eu mandar um brecho pra mim.